Uma poderosa tempestade de areia varreu o noroeste do estado australiano, sufocando a cidade em Kinsland, na Austrália. Cenas apocalípticas foram capturadas. A enorme tempestade de poeira foi descrita pelos moradores locais como a maior em quase uma década. O grande paredão de poeira avançou em direção à cidade de Boila, no interior de Kinsland. As rajadas de vento poderosas chegaram até 109 km por hora. A frequência com que vem ocorrendo esses fenômenos raros é preocupante, pois a tempestade de poeira levanta todo o material solto na superfície, como vírus, esporos, ferro, mercúlio e pesticidas, carregando por vários quilômetros de distância, que depois se deposita em rios e plantações, prejudicando o meio ambiente. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho